E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Diablo com a Arqueira ou a Rogue, estamos aqui no Quest do Arcebispo Lazarus, então a gente vai ter que matar algumas fadas e no final o próprio mago, né? Então a gente tem que matar ele pra poder abrir a passagem, né? Pra chegar no level final. Aí aqui tem algumas fadinhas chatas, mas ainda bem que a gente tem arco e flash e consegue matar sim tranquilamente. Então é bem de boas assim, opa, tomei um Fireball na cara, né? Então com Arqueira assim você consegue fazer tranquilamente, gente. Com Guerreira eu fiquei usando vários Fireball, né? Bola de Fuegos. Aí vamos aqui, aí já você clica em cima do livro, então você é teleportado, né? Pra um outro local. Aí você tem que fazer isso também pro outro lado, pra você poder... Chegar no chefão principal, né? No chefão final que é o Arcebispo. Lázaros. Aí vou passar pro outro lado. Acho que eu vou soltar um Fireball nessas fadas aí. É que esse Arco e Flecha assim é tão eficaz que não dá vontade de soltar a magia. Então vamos utilizar a própria especialidade da Arqueira que é o Arco e Flecha. Então vamos usufruir. Vocês podem ver que com duas flechadas elas já morrem. Aí é bom você matar antes aqui, senão depois você vai ser teleportado pra cá. Então vai ter muito mais inimigos pra você lidar. Então é mais fácil você ir lá, matar algumas. Aí você não tem risco de morrer. Então deixa eu ficar aqui. Aí clica no livro. Aí mata essas daí. Fireball! Só nas flechas de Sagitário. Aí feito isso você volta aqui e clica em cima daquele local, né? Então você vai aparecer uma pequena CG. Aí vai ter aqui. Vai abrir e vai vir um monte de fadas. É lógico que você não vai ficar lá pra ficar tomando magia na cara, né? Então fica aqui. Espera vim as malditas. Cadê? 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 Aí abriu. Aí tá vindo assim. É lógico que você não vai ficar lá no meio, né? Então vai tomar um Fireball. Pera um pouco. Acho que dá pra matar. Vai ter uma flechada. Cadê? Não dá, não dá. Não dá pra usar. Cadê? Cadê? Vai ter uma elemental. Porque vai até em direção de inimigo. É. Quer saber? Vou soltar mais um Guardian. Aí eu provoquei e as meninas estão vindo, né? Então é bom você soltar essas magias pra provocar o inimigo. É, vamos lá, vamos lá. Será que solta um Flammy Wave? É, vai no Fireball mesmo. Opa, opa. Opa, opa. Cadê? Cadê? Nossa. Tem uma armadura boa. Fireball. Cadê? Caraca. Nossa, eu tomei tanto dano que... Ai, caramba. Nossa, 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 nossa. Deixa eu fugir aqui. Ai, caramba. Ah, full mana. Mana shield, mana shield. Pera um pouco, deixa eu matar aqui. Mana shield. Cadê mana shield? Escudo de mana. Pronto. Agora eu tô protegido. E vamos voltar aqui. Pera um pouco, Fireball, Fireball. Ai, caramba. Olha. Ó, o Fireball desse cara é forte, meu. É boss, né, então. Não tem como, né. Aê, matei. Que beleza. Eu perdi também meu escudo de mana. Então, vamos lá pegar os itens. Acho que tinha uma armadura aqui. Plate mail. É, 45. Vamos ver. Aí tinha um outro item que ele jogou. Vamos ver. Para que não tem. Ah, Book of Firewall, mano. Tá de brincadeira, né? Deixa eu ver se eu consigo ler. Ah, quer saber? Eu vou dar uma subida na cidade. Vamos identificar os itens. Será que essa armadura vai ser boa? Aí ele fala, né? Ah, que você... Tá, tá, tá. Você fez bem, né? Aí ele vai abrir o portal, né? Para a próxima parte, né? Que é o... Que é o level 16, onde está o Diablo. Então, a gente tem que voltar no portal. E descer. No último level. Então, a gente já está... Quase finalizando aqui a gameplay, gente. Aí depois eu vou mostrar, assim, o level 16. Alguns labirintos. E depois eu vou... Eu descobri um macete de como você farmar ótimos itens. Com aquele garoto, né? Com aquele moleque que vende itens... Meio que roubado, sei lá. Acho que é item roubado, né? Contrabandeado, não sei. Então, isso eu vou estar mostrando depois pra vocês. Aí eu fiz aqui a identificação. Vamos dar uma olhadinha. Ah... Mais ou menos. Mais ou menos. Vou vender. Vamos consertar aqui o meu Wind Force. A nossa arma mais poderosa da arqueira. Opa! Esse capacete parece ser legal. Esse aqui é 6, né? Hum... Deixa eu ver. Uau! O que eu posso fazer para você? Eu preciso de mais dinheiro. Uau! O que eu posso fazer para você? Esse elmo. É... O... O... 9 de tudo. Interessante. Então, eu vou trocar. Cadê? 10 de tudo. É... Mais ou menos. Ó, ele resiste de Magic. 49. Acaba reduzindo em fogo, né? Então, cara... Preciso achar algum item que melhore a minha parte de... De elementos. Vou aproveitar para vender alguns itens aqui. O que eu posso fazer para você? Ah, vamos comprar algumas poções, né? De healing Vou dar uma passada na bruxa Aí eu tô aqui na Adria Vou pegar algumas fulmanas Depois eu acho que eu vou usar bastante E vamos voltar para o level 15 Aí eu vou pegar esse livro aqui Vamos ver se dá pra ler Mas não dá Ah, quer saber? Não vou pegar Pois eu já tô no level máximo De Firewall De Paredes de Fuego Então a gente vai voltar naquele portal Da onde a gente veio Então tem aquele portal vermelho Aí voltando aqui Vai abrir a passagem para o Diablo Então vamos lá É Deixa eu usar aqui o Mana Shield Então toda vez que você muda de um level pro outro Aí você tem que sempre reativar o Mana Shield, tá? Agora tem os magos Eles estão soltando bola de fogo, né? Ih, caraca, mano Nossa, tô tomando muito dano Cara, acho que eu fiz Eu fiz a besteira de ter pego item que... Eu não tenho mais resistência de fogo Ai, caramba Ai, caramba Quase que eu morro Nossa, ainda bem que... Ainda bem que os inimigos aqui Eles são... Eles não são imunes a fogo, né? Então, ainda bem Porque se fosse eu já tava mortinho aqui Já tava morto Cara, preciso melhorar... Tem que pegar algum item que melhora a resistência mágica, né? Resistência de elementos Deu uma bela baixada Cara, até... E outro também Até o efeito passa Vai demorar Acho que eu vou usar o teleporte Não sei Vou usar aqui o teleporte Oh, tem mais um Ó, tá tirando muito É porque eu tenho a resistência muito baixa Nossa, meu... Nossa É preciso achar um item que melhora isso aqui Ah, caramba Não, nossa É, é, é chuva de... Fireballs Cadê? Eu vou matando Um por um E vou dando Olé Mana shield Ó, minha resistência de fogo Tá muito baixa Tá 25% Cara Eu preciso achar um item que... Que maximize isso aí Então Se você chegou no level Hell Ou até no Cave Tenta ver Tenta priorizar itens que... Protegem contra elementos Elemento Magia Light Nessas coisas Porque Chega uma hora que A própria defesa Né De Física Assim num Proteção contra defesa física Não vai fazer tanto Tanto efeito A partir de agora É tudo elemento Né Então Tenta focar nisso aí Aí Deixa eu acionar aqui O negócio Caraca Opa Tem um Dejuvenescedor Oh Esses magos São chatos Hein Ih Perdi meu Perdi meu mana shield E aqui Só Só poção Eu tô torrando poção Full rejuvenation Full rejuvenation Full rejuvenation Então Um quadrante A gente já conseguiu Descobrir Então Tem quatro quadrantes Que os três Que os três primeiros É pra você ficar Fazendo os labirinto E o último quadrante É onde tem o Diablo Né Então É bom você já Ir bem preparado Bem vitaminado Bem vitaminado Se bem que dá pra matar De boas Mas isso aqui É bom você Ir bem equipado Aí que tá a graça Do jogo Deixa eu setar aqui O firewall Firewall Nossa 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 Eu vou usar o Que o Firewall Ai caracas Cadê o Tem um Maguinho Aqui Cadê Mostra a sua Cara Opa Qual que é a magia Teleporte Interessante Cara Mas eu acho Que não vou conseguir Ler Aí aqui é um Pequeno Labirinto Não é um labirinto Assim Você vai indo Assim Em um caminho Reto Aí vai ter Assim Vários inimigos Aí você vai Matando Mas não Não é tão Não é tão Difícil Dá pra Fazer de boas Consegui matar Nossa 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 Cadê Cadê Mana Shield Aí O bom Dessa flecha É que ele Meio que Afasta Né Então É Muito Bom Você vê Que o Cara Tá Uma Flechada E já É Empurrado Pra Trás Então Cara Essa Arma Tem assim Tudo De Bom Beleza Aí Depois Dessa Você Aciona Aqui A Alavanca Não Tem Nenhum Item Aqui Beleza Opa Amuleto O Aí Deixa Acionar Aqui Aí Em vez De Ficar Dando Volta Acho Que Eu Vou Dar Um Teleport Cadê Eu Vou Aqui E Cadê A Magia Do Teleport Teleport Yeah Curtei Caminho Então Já Fizemos Aqui O Segundo Quadrante Tem Mais O Terceiro Quadrante Que Vai Ter Algumas Alavancas Para Você Destravar E Feito Isso Teremos O Diablo Esse Canto Que Eu Estou Vocês Podem Ver Que Está Tudo Cercado Né Caramba Cadê Então Estou Indo Aqui Então É Uma Parede Aqui Do Outro Lado Né Onde Ficou Diablo Mas Ele Fica Tudo Assim Fechado Aí Tem Que Abrir Com A Com Alavanca Nossa Cadê Farol 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 Solta Aqui Pode Vim Pode Vim Nem Precisava Usar Usei Toa Toa Aí Vou Dar Uma Volta Aqui Para Matar Os Inimigos Pois Depois Assim Fica Mais Fácil Para Você Matar O Diablo É Bom Você Matar Alguns Inimigos Aqui Opa Level Up Aí Vou Focar Tudo Aqui Dois Pronto Masterizamos Masterizamos Arqueira Então Mesmo Que Eu Faça Um Level Up Não Vai Ter Mais Atributos Para Você Opa Porque Já Estamos No Máximo Ei Caraca O Bicho Forte Meu A E Death Of Flam Wave Acho Que Vou Ter Que Dar Uma Subidinha Ae Matei Três Aqui Nossa Quase Que Eu Bom Cara Tenho Que Ver Algum Item De Que Me Proteja Contra Fogo E Aqui Assim As Poção Já Gastei Quase Tudo Hunter Hunter's Ball É Vou Dar Uma Subida Na Cidade E Nós Vamos Fazer Algum Farm De Itens Vamos Vamos Identificar Vamos Vamos Dar Uma Olhada Nos Itens Não Mais Ou Menos Comparado Com O Eu Tenho Não Brutal Bom Não Amuleto 28 De Força Vou Vender Vou Vender Deixa Eu Conserto Aqui Os Itens Eu Vou Vender Esse Staff De Flame Wave Aí Deixei Lá Na Bruxa Na Adrias Eu Estou Aqui Vou Vender O Cajado 27 Mil Na Pera Vou Vender O Livro De Teleporte Pois Cara Eu Acho Que Não Vou Conseguir Subir Mais De Level Do Que Já Tenho Então Vou Vender O Livro Comprar Algumas Poçãozinha De Mana Mas Vai Ser Assim Full Mana Belezinha Deixa Comprar Poção Com O Pepin O Que Te Me Meu Friend Vou Dar Uma Duplicada Aqui No Item Fazer Um Pouco De Dinheiro O Que Mais Que Eu Fazer Ah Comprar Poção Também Completar Aqui Então Aqui Eu Vou Dar Uma Farmada Gente De Item Né Antes De Matar O Big Boss Então Deixa Abandonar Aqui Os Itens Vou Lá Naquele Garotinho Pra Tentar Pegar Item Novo Mas Deixa Eu Ver Se Com Griswolder Também Consigo Fazer Alguma Coisa Qual Que É O Negócio Você Salva Antes Vai Comprando Item Vai Vendendo Item E Você Vai Ver Que Ele Vai Limpando Vai Atualizando A Lista De Produtos Então Se Tiver Um Item Bom Aí Você Salva Pra Você Comprar Você Compre E Salva Mas Se Você Fazer Isso Diversas Vezes E Não Aparecer Um Item Legal Até Torrar Sua Grana Aí Você Recarrega O Jogo Antes Daquele Último Status Que Você Que Você Salvou Então Você Não Vai Ter Prejuízo Então Essa Poder Farmar Ótimos Itens Mágicos Com O Ferreiro Tá Aí Você Vai Comprando Vai Comprando Compra Vende Compra Vende Né Até Torrar Toda Sua Grana E Até Surgir Um Item Que Realmente Vale A Pena Mas Eu Tô Vendo Que Não Tem Nenhum Item Bom Né Eu Compro Vendo Pra Fazer Espaço Né Então Eu Vou Comprando Aqui Ah Surgiu Um Um Anel Que Dá Nove De Tudo Mas É Mais Ou Menos Crystal Shield É Bom Eu Torrei Toda Toda Minha Grana Aqui Aí Eu Recarrego O Jogo Para Aquele Situação Antes De Fazer A Compra Então Eu Vou Fazendo Isso Assim Diversas Vezes Até Aparecer Um Item Interessante Então Essa É Uma Das Formas De Você Farmar Itens Mágicos Se Você Quiser Cajado É Só Você Ficar Com A Bruxa E Ficar Carregando Com A Bruxa De Você Comprar Cajados Assim Ou Livros É Bem Mais Fácil Porque Toda Vez Que Você Carrega Você Consegue Atualizar A Lista Dela Mas No Caso Do Grace World Não Vamos Porque Eu Comprei O Item E Eu Voltei Então Não Dá No Caso Do Grace Você Tem Que Ficar Comprando Até Aparecer Aquele Item Que Você Quer Então Essa É Uma Das Dificuldades Bom Vou Voltar Vou Voltar Aí Que Mais Que Eu Fazer Deixa Eu Pegar Aqui Os Meus Itens De Volta Eu Vou Dar Uma Passada Naquele Garotinho Que Ele Também O Contrabandista O Ladrão Sei Lá Ele Também De Vez Em Quando Ele Soltam Os Itens Assim Muito Valiosos Muito Poderosos Mas Aqui Você Tem Que Ir Com Dinheiro Full Para Pegar Assim Ótimas Ótimas Armas E Qual Que É O Mac Eu Vou Mostrar Aí Você Tem Que Dar Duzentos De Ouro Para Ele Poder Falar O Item Aí Você Comprou O Item Aqui Que Você Faz Você Recarrega O Jogo Ele Atualiza Entendeu Você Comprou Item Volta Pro Pro Situação Antes Então Você Permanece Com O Mesmo Dinheiro Mas Ele Vai Atualizando A Lista Dele Então Você Não Gostou Aí Você Recarrega Aí Vai Fazendo Isso Diversas Vezes Mas Vamos Supor Que Surgiu Surja Um Item Que Você Goste Que Eu Vou Estar Mostrando Aqui Para Vocês Quer Quer Eu Estou Com Pouca Grana Eu Vou Pegar Sim Grana Assim No Máximo Vou Pegar O Máximo De Dinheiro Porque Ele Pode Acabar Vendendo Item Assim Bem Valioso Acho Que O Item Mais Caro Acho Que Não Passa De 130 Mil Tá De O O Então Vamos Pegar Aqui Um Pouco Mais Eu Vou Abandonar Todas As Minhas Poção Aqui Para Levar Mais Dinheiro De Deixa Eu Pelo Mais Mais Dinheiro É Pou Vamos Gastar A Grana Que Eu Juntei Com 130 Mil Dá Não Sei Acho Que Dá Mas Vai Que Então Vamos Ir Com Bastante Grana Deixa Eu Jogar Aqui Os Itens Aí Só Vou Manter Assim 6 6 6 6 Espaços Para Que Caiba Assim Uma Armadura Mais Ou Menos Deixa Eu Abandonar Essa Última Poção Eu Vou Pegar Mais Um Aqui De Ouro Eu Vou Abandonar Aqui Eita Pronto Pronto Agora Vou Naquele Moleque De Novo Aí Agora Começa O Negócio Do Farm Aí Você Fala Com Ele Compra O Item Não Gostei Você Esque Carrega O Item Aí Ele Vai Mostrar Um Novo Item Então Você Vai Fazendo Isso Assim Inúmeras Vezes Até Ele Aparecer Com Item Que Realmente Vale A Pena Cara Leva Tempo Você Vai Levar Uns Dez Opa Quinze Minutos Mas Eu Dei uma Editada É Lógico E Agora Vocês Viram Que Eu Consegui Achar O Anel Que Dá 20 De Todos Os Atributos Então Cara Isso Aqui É Um Anel Assim Do Caramba Cara Esse Aqui É O Melhor Item Ó Eu Tinha Um Anel Que Dá 10 Né Agora Esse Aqui Vai Me Dar 20 De Tudo Então Cara É Um Item Assim É Um Machado E Lógico Que Eu Fiquei Mais De 5 A 10 Minutos Fazendo Esse Procedimento Então Não É Fácil Né Você Vai Perder Assim Um Tempo Pra Ficar Pegando Boas Armaduras Boas Armas Né Escudos Elmo Então Demora Mas Isso Aqui Vale A Pena Então Vamos Ver Ó Pra Vender Assim É 26 Mil Então É Um Item Bom Né Então Vamos Trocar Aqui O Item E Nossa Olha Só Né Aumentou Armor Class Aumentou Chance De Acerto Aí Eu Vou Vender Esse Item De 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 Tudo Então É Assim Que Você Farma Ótimos Itens Com Aquele Garoto Isso Eu Descobri Agora Nessa Gameplay Com A Arqueira Né Vou Pegar Só Mais Um Bolo Aqui De Dinheiro E Vamos Voltar Lá Para O Garoto Né Aí Eu Fiz Aqui De Novo E Consegui Aqui O Anel Que Dá 19 De Tudo Mas Eu Já Tinha O Anel Que Dá 20 De Tudo Então Pra Mim Assim Se Eu Quiser Duplicar Eu Consigo Colocar Em Outro Anel Então Você Vai Fazendo Assim Isso Diversas Vezes Aí Vamos Ver Por Enquanto Eu Não Consegui Assim Achar Mais Outros Itens Melhores Do Que Eu Tenho Atualmente Então Você Vai Fazendo Isso Para Poder Formar Ótimos Itens Tá Então Valeu